Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Se o meu Deus não falhará Seu amor brilhará Sempre cuidará de mim Nada terei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Se ela se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terras vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Posso crer e descansar em Deus Posso crer e descansar em Deus Eu sei que não estou sozinho Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Aleluia! Aleluia!